Que tal mais um vlog? Começando aqui então mais um vlog que vai ter um pouco de tudo que eu ando fazendo Hoje é dia 21 de setembro, 9h30 da manhã Acordei, fiz um pouco das coisas de dona de casa, um pouco das coisas que tinha aqui pra fazer Nesses últimos dias ando meio enjoado pro café da manhã Então só peguei uma maçã mesmo pra não ficar de estômago vazio E o que eu vou começar fazendo é adiantar um pouco mais o meu curso de psicanálise Porque eu tenho até o comecinho do mês, eu tenho pra terminar o sexto módulo São 12 módulos, então eu tô terminando o sexto Por que isso? Porque eu preciso entregar todos os trabalhos ali que eu tinha pra fazer Então avançar aí pra uma outra fase do curso Então isso é muito importante que eu faça isso o quanto antes Meio disso eu vou intercalando com outras coisas que eu tenho pra estudar Leituras também Então eu vou dividindo aqui, mostrando pra vocês Gente, eu quase morri do coração Enquanto eu tava fazendo as minhas coisas por aqui Eu estava assistindo vlog, amo assistir vlogs É por isso que eu faço também Porque eu amo assistir todos os tipos de vlog Agora há pouco eu tava assistindo um vlog da Duda Menezes E eu deixei em pausa E do nada Deu play Enfim, agora eu desliguei Eu dei um caderno Onde eu vou colocando cada aula Todas as minhas anotações Esse caderno já tá quase cheio Na verdade E agora eu estou na parte de psicanálise para crianças Então toda a parte dentro da psicanálise que a gente pode trabalhar com criança Como a gente faz E assim, não é uma área que tenha sido muito assim Ao longo do tempo Meu interesse Nem medicina Nunca foi a parte de trabalhar com crianças Foi um interesse meu Mas uma parte muito legal Que eu descobri dentro da psicanálise É o Inicote Que ele era um pediatra E também um analista E ele tem ali todo um trabalho sobre os bebês Então tudo a psicanálise já envolvida ali no comecinho da vida Então desses primeiros meses O desenvolvimento Esse desenvolvimento psíquico que ocorre Eu achei extremamente interessante Extremamente interessante Agora são Agora é meio dia e trinta Eu estou aqui desde as nove e meia No mesmo lugar Precisei colocar um roupão Eu amo ficar de roupão Inclusive Principalmente quando eu tô estudando É só quando é verão assim mesmo Que eu não Aí não tem outra escolha Agora chegou o horário do almoço Não é mesmo? Então Aqui nós temos Temos um arrozinho Com cenoura E requeijão Um arrozinho cremoso E uma carninha Eu trouxe pra cá pra comer Vendo a última videoaula que falta Deste assunto Eu deveria fazer isso? Não, não deveria Deveria ter um almoço normal Como todo mundo Mas estudante não é normal É isso que a gente faz Então Vou colocar aqui Enquanto eu termino de ver essa aula Depois que eu almocei Eu terminei aquele vídeo Que eu tinha pra assistir Aí depois o que eu fui fazer? Aí eu resolvi Não lembro o que eu fui fazer Aí eu fui terminar o roteiro do vídeo Que eu queria gravar ainda hoje E o vídeo já foi gravado Então agora é duas e meia da tarde Já terminei o vídeo Já foi gravado E eu vou editar ele Provavelmente só na parte da noite Porque agora eu preciso voltar a estudar Basicamente não estou parando hoje Tô fazendo uma coisa atrás da outra Mas eu vou arrumar aqui As coisas Tirar todas as luzes daqui Pegar um café E recomeçar A estudar Outra coisa agora Eu acabei De filmar A minha bebida E eu derrubei ela toda no chão Como boa teimosa que sou Eu fiz de novo Porque eu queria contar Que bebida que é Então aqui nós temos Um chá mate Um chá mate com laranja Então você faz o chá mate Com a quantidade de saquinhos Que você quiser Não é o comprado E espreme laranja Fica muito bom Com limão também Fica muito bom Então agora Outra vez Eu estou mostrando De vocês Minha bebida Aí fica muito bom Muito bom Tirando este momento Não nasci pra ser blogueira Quando eu fui gravar o vídeo Agora há pouco Eu acho que eu fiquei Numa posição Meio torta Então A minha coluna Ela está gritando E isso Gente É impressionante Quando a idade vai chegando É isso que acontece Com a pessoa Meu planner Não sei se dá pra ver Ele molhou Todo Eu estou com uma dor Gigante na coluna Mas Eu preciso estudar Então agora são Três horas da tarde Eu vou começar a estudar Outra coisa Outra matéria São coisas que eu Estou estudando Já vem um tempo Vou continuar a minha saga Eu quero estudar Umas três horas Mais ou menos só E eu quero ver Se eu consigo ler Mais na parte da noite Eu acabei de fazer Uma compra De um kit De livros Do Stephen King Que vem Doutor de sono Carrie It é coisa E Como é que é? Escuridão total Sem estrelas Acho que é Muito barato Muito barato Eu consegui pegar Por 81 reais Se a gente vê Os livros Do Stephen King Então foi É uma ótima promoção Que está no Submarino Eu gostei Daí eu não resisti E já tive que pegar Deixa eu mostrar aqui Para vocês Aqui Este aqui Aí hoje Estava com 20% De desconto Tinha um cupom Aí eu consegui Por 81 Ele estava Por 101 Então vem aqui Estes livros Mais esses marcadores Magnéticos Arrasou Eu já li o Iluminado Porque o Dr. Sono É como uma continuação Se eu não me engano Do Iluminado Mas eu até acho Que eu vou comprar O Iluminado Para ler Na ordem O Iluminado De novo E Dr. Sono A versão A edição que eu tenho Aqui do Iluminado É Em espanhol Vou comprar uma aqui Da Suma E tinha coisa Eu li até a metade Uma vez Aí eu parei Não li mais Carrier já li Vou reler E Escuridão total Sem estrelas Não li Assim eu vou montando Uma coleçãozinha Do Stephen King Com os que eu gosto Porque não são todos Os livros dele Que eu gosto Mas esses aqui Todos são perfeitos Ai que legal Vai chegar então Só vai demorar um pouquinho Para chegar Vai chegar perto do dia 7 Até lá Eu tenho bastante coisa Aqui para ler igual Agora são 15 para 5 da tarde O meu filho já voltou Da escola Mas já saiu Prana de bicicleta Com os amigos Cá continuo eu Estudando E vou mais um tempo Para poder começar a ler Na verdade estou ansiosa Para ler hoje Porque eu quero terminar um livro Que depois eu mostro para vocês Não é todo dia Todo dia Que você consegue Estudar tudo o que você deseja Fazer tudo o que você tem planejado Hoje está sendo um bom dia Hoje está tudo funcionando Então vamos torcer Para que os próximos dias Continuem da mesma forma Você também não pode se iludir Pelo que passa na internet E você achar Que todo mundo É produtivo Todo dia E que tudo funciona Com as outras pessoas Só com você não Eu passo muitos dias complicados E a gente também tem que falar Sobre esses dias complicados Então não se iluda Não é assim sempre Hoje está sendo bom Agora são cinco e meia da tarde E na verdade assim O fato de ter gravado o vídeo Hoje depois do almoço Me deixou bem cansada Dor na coluna Tudo isso não está ajudando Então já cheguei num nível assim Que eu até fui mais Do que eu estava conseguindo Eu já não estou conseguindo Assim raciocinar muito Então Amanhã Eu vou começar Em vez de começar com psicanálise Eu tenho feito bastante isso Eu coloco essa outra matéria Que eu estou estudando na faculdade De manhã Para estudar E de tarde Eu foco em psicanálise Eu quero me organizar Para começar a ler Tem bastante coisa para ler Vou mostrar para vocês O livro que eu quero terminar hoje Cartas aos estudantes de medicina Este aqui Quantas páginas falta Para eu terminar Eu estou na página 205 Falta umas 100 páginas Mas eu acho Que eu consigo terminar ele hoje Se eu acelerar Porque os capítulos São bem curtos E uma das coisas Que eu quero falar Sobre este livro Que de todos os livros Que eu já li Nessa área de medicina Eu considero que é um dos melhores Que eu já li Não sei se é porque o doutor Ele é brasileiro Mas ele fala muito A nossa linguagem É muito claro O que ele está falando E ele nos faz pensar Em alguns temas Dentro de medicina Que a gente não fala muito Dentro da faculdade E também nem fora dela Não é muito discutido Principalmente A relação médico-paciente Ele dá muita ênfase nisso Teve uma parte aqui Que ele falou sobre eutanásia Ele falou um pouco Sobre essa comercialização Que virou Dos medicamentos Que muitas vezes O próprio médico É usado dentro desse marketing Que é feito Então eu acho bem interessante Assim O que ele traz O que ele faz a gente Como estudante pensar Sobre que tipo de profissional Que a gente quer ser Espero ser aquele médico humano Que vê o paciente Como um todo É por isso que eu sempre Me preocupo muito em ler Em conhecer o indivíduo Em conhecer o ser humano Em conseguir pegar Essa visão mais completa Da pessoa Aqui onde eu tenho Essas flagzinhas azul São só indicações de livro Porém Parte 8 É uma lista de livros E o título é Livros que não fazem parte Dos indicados pelos professores Traz muita indicação de leitura E é isso algo Que eu sempre reforço muito Sobre a nossa Obrigação mesmo De estar atualizado De buscar informação Fora da faculdade É porque a gente se preocupa Muito com a matéria Com as provas Só que quando a gente se forma Aí a gente percebe Que faltou Os livros no geral Eles aumentam A tua visão assim Como ser humano Uma visão de mundo Uma visão de indivíduo De uma forma Que você começa a olhar Para a pessoa Que está na tua frente Não como um número Mas como alguém Para mim é algo Que faz sentido Você se completar Fora da medicina Com coisas que A faculdade não te ofereceu Não é questão de país É questão de A faculdade de medicina No geral Porque esse aqui É um professor Que se formou Na Federal de Minas Gerais E mérito na Faculdade Federal De Goiás Então assim Ele está falando De medicina do Brasil Do que está faltando No Brasil E isso falta em todo lugar Então é bem interessante A gente pensar Nas ferramentas Que nós precisamos Buscar fora Da faculdade Isso gera aí Uma grande discussão Que poderia ficar horas Aqui falando disso Do quanto eu acho importante Então esse livro aqui Está sendo muito gostoso De ler Por todas as questões De perceber Que eu estou No caminho certo De dizer assim Eu preciso mais Do que saber cardiologia Mais do que saber De um eletro Mais do que saber De equilíbrio eletrolítico Eu estou precisando Saber mais Eu preciso saber Sobre o ser humano Existem informações Que estão aí Os livros As bibliografias médicas Para te dar Mas existem características Personalidade Essa essência Que você constrói A gente tem que construir Isso de algum lugar A gente usa literatura A gente usa todo tipo de arte Como cinema Pintura Música Tudo você pode usar E atrelar Com aquilo Que você quer construir Para você E assim a tua bagagem Vai ficando cada vez Mais cheia Senão você se forma E esse sempre foi Um grande medo meu Você se forma Com um diploma Apenas um diploma Na mochila E isso eu acho pouco Porque você está Mexendo com vidas Com pessoas E você tem uma Grande De uma responsabilidade Na mão E você vai precisar Mais do que um diploma Para atender Essas pessoas Porque às vezes É muito mais Do que uma necessidade De um tratamento Terapêutico Então A gente precisa Saber mais Sobre ética A gente precisa saber mais Sobre direito A gente precisa saber mais Sobre economia Sobre filosofia Sobre história Sobre tudo Coisas que vão faltando Que ficaram buracos Muitas vezes Na nossa formação A gente precisa encher Com alguma coisa Me preocupa Essa visão Assim de que A faculdade Já me entregou tudo Não Isso não sou eu Que estou falando Todos os doutores Que eu leio Eles sempre deixam Isso muito claro Que o trabalho Mesmo começa depois Depois que você Se formou Vem uma grande Carga De coisa Para você aprender E isso tudo Muitas vezes sozinho A gente vai ter que dar um jeito Eu gosto De usar aqui Muito meu canal Para falar sobre isso Para a gente mudar um pouco Esse conceito Pensar E se preocupar Se eu realmente estou Me formando Se eu estou ficando pronto E não tem problema Você chegar lá Não pronto Só que o importante É você em busca De então ficar pronto Falei muito Vou ler um pouco E é isso Eu não posso falar ali Perto dela Porque O meu marido Estou fazendo live Mas ela fica muito estressada Toda vez que ela vai No pet shop Ela volta brava Com a gente E ela fica De mau humor Ela fica Que não quer conversar Com ninguém Ela fica emburrada Lá num canto Uns dois dias E agora ela está Estressada com a gente Outra vez Na graça Antes de ler Eu resolvi Encostar aqui na cama Eu estou bem cansada Hoje foi Foi frenético o negócio E assistir alguma coisa Estou pensando Vou assistir alguma coisa Um pouco Relaxar E mais tarde Eu começo a ler Que agora eu posso me dar Uns minutos aí Ou horas De descanso Vamos ver Quase seis horas da tarde Então eu vou dar Uma descansada Estou bem cansada Já está me dando sono Inclusive Então eu não quero ler assim Porque se eu Começar a ler assim Eu vou ler um pouco E já vou parar E eu quero ler Aquela da jeito Daquelas seis páginas ali Agora olha aqui Agora então são oito e quarenta Da noite E eu finalizei então O livro Até foi mais rápido Do que eu tinha imaginado Consegui terminar Essas cem páginas Em uma hora e meia Em uma hora e meia Quero fazer um vídeo Só sobre esse livro Porque ele é sensacional Pra gente não esquecer Quem a gente quer se tornar É muito bom Eu acho que dá um up Dá um gás Devolve Sabe um pouco Da medicina mesmo Aquela que a gente Sempre sonhou Muito bom O dilema Que não quer calar Eu estou lendo Alguns livros Eu não sei agora Qual que eu vou pegar Pra ler Se é que eu vou ler agora Não tenho certeza Os livros que eu ainda Estou lendo Que eu quero concluir Estou lendo Este O corpo Guarda as marcas O outro livro Que eu estou lendo Que é ficção Ana Karienina Eu li um terço dele Então Eu estou bem propensa A continuar lendo ele hoje Um livro de contos Do Borges Eu li uns dois ou três Contos deste livro Não sei E eu li um capítulo Deste Do Nelson Rodrigues Meu destino é pecar Que eu gostei bastante O meu filho Ele está no outro quarto Lendo também Porque aqui em casa É uma hora de leitura Todos os dias Então agora Ele está fazendo a leitura dele Antes de dormir também Música Música Legenda Adriana Zanotto Um novo dia, dia 22 de setembro, 10 horas da manhã Mas, são 10 horas, mas eu já fiz muita coisa Eu já editei um vídeo Eu já tomei banho Eu já lavei roupa Eu já estendi roupa Eu já fiz várias coisas de dono de casa Meu filho já foi pra escola, já arrumei ele pra ir pra escola Então desde umas 7 da manhã as coisas já estão acontecendo Ontem, quando eu derramei o meu chá na mesa Eu consegui fazer o meu notebook O teclado dele não está mais funcionando Então agora Eu já usava um outro teclado secundário Pra usar minha posição na minha coluna Então agora eu só posso usar ele 100% Eu fiz aqui um chazinho De camomila Que é o que eu vou Tomar agora por enquanto Porque eu to tentando diminuir o café Embora eu vá tomar café daqui a pouco Só que eu não quero tomar já cedo assim que eu acordo Pra não machucar um pouco o estômago Porque eu estava me sentindo com bastante desconforto Então eu diminui o café Então agora eu estou voltando devagarzinho Para a rotina do café Eu vou inverter, como eu falei Eu já vou começar agora estudando pra uma matéria da faculdade Em vez de estudar psicanálise Outra coisa que eu tenho feito muito Que tem me dado muita energia de manhã Assim pra começar a fazer as coisas Não ficar de pijama Segundo Fazer uma maquiagem Nem que seja uma coisinha assim Super leve É Pra dar aquele acordei, sabe É Vamos lá A vida começou Então isso tem feito muito Muita diferença Porque quando a gente tem as coisas em casa Trabalha em casa Estuda em casa E você não tem essa rotina De acordar a tal horário E sair Eu terminei todas as minhas matérias na faculdade Então eu não tenho aula na faculdade Então esse negócio de ficar em casa Às vezes a gente se acostuma A ficar ali Porque ninguém está olhando Só que a gente está se olhando Percebi Que para mim isso está fazendo muita diferença Vamos manter essa vibe De dar aquela etapa de manhã É bom o chá, né? É bom Eu gosto E eu esqueci também de falar que ontem Eu assisti três episódios Da série que saiu na Netflix É um canibal americano Gente Eu cheguei a sonhar com o canibal à noite Uma história pesada, viu? Faz toda a retrospectiva ali O primeiro episódio já é ele sendo preso E aí nós vamos ter a retrospectiva De como ele chegou nesse ponto, né? E ali já aparece a infância dele E você vê ali os traços Típicos traços Que já aparecem muitas vezes na infância Desse tipo de psicopata É sinistro o negócio Já assisti três Falta uns cinco Acho que são oito Ou dez Não lembro Depois Ontem também A última vez que eu apareci aqui Eu ia ler Ana Karienina Eu li umas 30 páginas É um livro que eu quero Não sei se fazer um vlog Para falar sobre tudo que eu já li Ou fazer um vídeo Mas eu quero fazer um vídeo mais detalhado Porque é uma Uma obra gigante Um bebê pode deixar de crescer Ter um bom desenvolvimento Ou o adequado para a sua idade Também por carência afetiva Tem noção? O quanto essa troca Realmente é importante para a criança Eu não gosto de criança mimada Mas ela está aqui na caminha Que nem um nenêzinho Agora é uma hora da tarde Eu só vou almoçar agora E embora eu tenha ficado Umas três horas estudando ali Mais ou menos Eu sinto que não rendeu Como eu rendi ontem de manhã Por exemplo Primeiro Por dois motivos Eu não estou tão focada Não estou conseguindo focar tanto Como ontem Ontem eu sentia que eu estava mais focada E outro motivo também É porque Psicanálise Eu gosto mais Do que essa matéria Que eu estou vendo agora Eu não gosto disso Que eu estou vendo agora Isso é um fato De que faz com que Eu precise às vezes Estudar mais tempo isso Porque não consigo Captar tanto Nós temos uma bebezinha Lá na cama Porque ela é neném O meu marido Ele está ali No computador dele Fazendo as minhas coisas dele E eu vou almoçar aqui Na minha mesa Fazendo as minhas coisas Porque eu preciso Aquele vídeo que eu gravei ontem Preciso subir ele hoje Então eu Como eu já editei Ele hoje cedo Então agora Falta passar para o computador Fazer uma arte Fazer algumas coisas E eu vou usar Meu horário do almoço Para fazer isso Nada saudável Sei Mas é o que dá Para eu poder não tirar Do meu horário de estudo O prato do dia É lentilha Uma lentilha Deixa eu ver se dá Para focar aqui É uma lentilha Maravilhosa Quentinha Porque hoje está Porque hoje está frio Então O meu marido É a pessoa responsável Aqui Ai O que que Agora sim O meu marido É a pessoa responsável Aqui pelos pratos Então hoje Ele fez uma lentilha Para nós Bem gostosa Eu adoro Essa lentilha Que ele faz Ele fez Eu achei com calabresa E carne moída E legumes Ela fica muito gostosa E agora Eu vou almoçar Faz essas coisas Em resumo Hoje o negócio está fluindo Não está fluindo Que nem ontem Mesmo que eu esteja Fazendo tudo Mais ou menos No mesmo horário Comprei uma ring light Para colocar aqui na mesa Com um braço Daqueles que eu vou poder Direcionar melhor E também comprei Uma luz amarela Eu acho linda Aquelas luzes amarelas Que eu quero colocar Aqui mais ou menos Daí vai ficar bem melhor Nos próximos vídeos Mas por enquanto Está meio escuro aqui Que não tem cão Caça com gato A gente vai com o que tem E é assim Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer Agora é quatro e meia da tarde e está muito frio. Sério, muito frio. Então, eu resolvi, eu finalizei meus estudos agora. Eu ainda não estudei hoje psicanálise, preciso ainda estudar hoje isso. Mas agora eu vou mudar. Então, eu vou ler um pouco agora. Que aí, no período que eu estaria lendo à noite, eu posso estudar psicanálise. Então, é isso. E eu vou descansar um pouquinho antes de começar a ler. Vou assistir alguma coisa aqui. Porque hoje também foi... Porque hoje foi corrido também. E subiu o vídeo sobre a série Ted Lasso e relacionamento interpessoal. Está bem legal, a série é muito boa. Recomendo todo mundo assistir. E estou ansiosíssima pela terceira temporada. Inclusive. Eu não lembro que hora que eu apareci aqui a última vez. Mas eu fiquei um bom tempo procrastinando para começar a ler. Fiquei olhando ali, rodando o feed do Instagram. E agora são oito e meia. Depois disso, eu peguei esse livro. Eu peguei esse livro para ler. E eu simplesmente não conseguia parar. Não conseguia largar. Agora são oito e meia. Eu parei na parte três do livro. Em que vamos ver a mente infantil. Gente, esse livro é tão incrível. Que eu preciso parar com calma para falar dele. Quem sabe amanhã eu faça isso. Agora eu já estou cansada. E eu ainda tenho que estudar psicanálise. Oito e meia. Não era para isso estar acontecendo tão tarde. Mas agora eu vou parar aqui. Para continuar, então, estudando psicanálise. Quem sabe eu vou pegar um café para dar aquele gás. Agora são nove e meia da noite. Estou estudando psicanálise, então. Eu dei uma invertida na questão de horário. Mas não vou mentir que procrastinei mais do que ontem. E eu não sinto que o estudo que eu tive de manhã, até ali de tarde, ele tenha sido realmente, sabe, efetivo. Às vezes dá essa sensação que você estudou, mas você sente, sim, não evoluir tanto. Ficou isso, então, hoje, sim. Mas consegui cumprir tudo o que eu tinha me proposto para hoje. Isso está sendo muito importante para mim nesse momento. Cumprir aquilo que eu me propus. Assuntos que eu me propus para ver no dia, enfim. Isso está sendo muito importante. Então, agora, continuar aqui para poder terminar logo. Que daqui a alguns minutos meu marido deve finalizar a live que ele está fazendo. E aí nós vamos para a cama para assistir série. Que isso, série ou filme, isso não pode ficar sem. E se eu falar que ontem o meu chá, o meu chá causou, assim, muitas vítimas ontem. Porque o meu chá fez um estrago aqui. Nas últimas folhas do meu caderno. Fazer o quê? Nem tudo é perfeito. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto